Foi prorrogado o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. O repórter Glauco de Queiroz explica agora pra gente. Oi Glauco, bom dia. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. Olha, a declaração do imposto de renda poderá ser entregue até o dia 30 de junho. De acordo com o secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, essa medida foi adotada depois de ouvir relatos de contribuintes que estão com dificuldades para obter os documentos necessários diante das medidas de isolamento social. Até ontem haviam sido entregues quase 9 milhões de declarações, 400 mil a mais do que no mesmo período do ano passado. Isso corresponde a 27% do esperado. A expectativa da Receita é de que 32 milhões de contribuintes entreguem a declaração neste ano. A Receita também anunciou a desoneração total por 90 dias do IOF sobre operações de crédito para empresas. A ideia é baratear as linhas emergenciais de empréstimo. O custo total desta medida é de 7 bilhões de reais. Outra medida foi o adiamento do pagamento de contribuições do PIS-PASEP, COFINS e também Previdência Social paga pelos empregadores. As parcelas de maio e junho vão ser pagas em agosto e outubro, o que vai aliviar o caixa das empresas em pelo menos 80 bilhões de reais. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.